Olha, a Polícia Civil do Pará investiga a morta a juíza Mônica Maria Andrade encontrada morta dentro de um carro no estacionamento de um prédio em Belém, no Pará. Nessa terça-feira, dia 17, Orupa apresentava ferimento por arma de fogo. Mônica Andrade era juíza na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, e estava com frequência em Belém. Segundo os familiares, ela era casada com o magistrado do Pará. A magistrada era natural de Barra de Santana, na Paraíba, e era prima da vereadora Ivonete Ludogério, do PSD, de Campina Grande. A investigação, a Polícia Civil, disse que o caso é investigado pela divisão de homicídios e que está adotando todas as medidas cabíveis para a elucidação do ocorrido. A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo. Mônica teria sido encontrada morta pelo companheiro, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Junho. Ao se deparar com a situação, ele teria levado o carro e o corpo para a delegacia. O Tribunal de Justiça do Pará disse que ainda não havia, ainda não vai se manifestar sobre o caso.